Salve, salve galera, aqui é o Oz, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Stalks Craft, galera, certo? E se vocês aí que estão assistindo o vídeo são uns caras que não gostam de vandalismo, já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal, ajuda o canal a bater 500 mil inscritos até o final do ano, galera, e bora jogar! Bom, galera, ó, a gente tá aqui no topo da nossa última lojinha, né? Tá aqui, ó, lojinha, belezinha, tá aqui o nosso gominho, deixa eu vir aqui, eita, elas querem, eita, elas querem, eita! Ui, ui, ui! Malditinho, ainda bem que não quebra nada aqui, mano. Bom, tá aqui a nossa lojinha, certo? Ela tá bem completinha, só falta fazer uma escadinha aqui, ó, fazer uma escadinha mais ou menos, a gente vai rasgando aqui, e faz subindo assim, né, mano? Tem que fazer uma escadinha aqui, porque a galera anda sempre voando, mas é bom também, às vezes, fazer uma escadinha. E por que que eu falei sobre vandalismo no começo do vídeo? Eu descobri, galera, quem é o pichador da série, sim, eu descobri quem é o salafrário que tá pichando tudo aqui, ó, amando do Forever. Ah, e hoje a gente vai trollar ele, galera, igual de pichar a casa dos outros, vamos ver se ele vai gostar quando picharem a casa dele. Ih, hi, hi! Alô! Aoi! Tô tirando com o estilo aqui depois do almoço. Peguei dormindo, peguei dormindo isso aqui, desculpa, Raul. Tá dormindo aqui depois da boia? Nossa senhora, fala aí, meu amigo, como é que manda o meu prefeito? Alô, que bonitinho aqui é a lojinha de corante? Bem-vindas às Nerd House Tintas, olha aí, ó. Nerd House Tintas, nossa, precisamos de uma lojinha de corante aqui em Raul. Raul, então, pra dar o seguinte, velho, eu preciso de 800 concretos, pote de concreto cinza claro, velho. Você tem lá pra vender? Caraca, 800 é pó que você quer ou é o concreto? Não, é o concreto, só que é o pó de concreto. Sem molhar, sem molhar. Entendi, entendi. Não, eu providencio pra você, você me dá aí uns 10 minutinhos? É, ó, vem, me acompanha aqui, ó, aqui é a minha segunda loja ali do lado aqui, ó, menos de um quarteirão. Raul, só a TV desligada aqui, não vou deixar ela ligada aqui, peraí. Só a TV desligada aí, é pra economizar energia aí, ó. Aí, ó, aí, ó. Porque tá difícil a situação, viu, seu perfeito? Inclusive. Ah, deixa aqui ligado aqui, ó, eu pago a energia, ajudo a pagar a energia depois. Dá um desconto pra nós aí no negócio aí, porque tá difícil, hein? Três horas depois. Bom, saiu aqui, Daratinho, seu concreto tá na mão, cara. Uh, beleza, ele é 883, Raul. Zou louco, velho, passou do ponto que... Cara, então, ó, esse branco aí, esse cinza aqui, a gente pode negociar. Você tem lá fertilizante? Tô precisando de fertilizante, cara. Fertilizante, no caso, bone meal. É isso. Isso, meu querido. Você tem muito bone meal? Me dá um... Eu tenho, tipo, muito bone meal. Ah, então vai um pack por um pack, o que que você acha? Não, o razão foi o seguinte, mano. Eu vou te dar dois packs de bone meal por um pack de bloco. Caraca, mole, por quê? Porque eu tenho muito mesmo, tá ligado? Quantos tem? Nossa, oito mil. Eita, pega. Mano, oito mil ossos, velho. É os demais, velho. Beleza. Vou colocar aqui, ó, pra ver quanto que fica tudo. Olha que legal. Olha, quase, quase duas por uma. Ah, gostei, gostei. Foi um bom negócio. Negócio fechado, então, Raul? Negócio mais do que fechado, mano. Muito bom. Acho que então, vai. Bom, qualquer coisa, passa lá na loja lá, viu, seu perfeito? Beleza, Raul. É nóis, velho. Falou. Falou, valeu. Galera, vamos voltar lá pra nossa base e vamos preparar, fazer os preparativos pra pegar o safado que fez isso aqui, ó. Ó, ó, olha isso aqui, cara. Não tem nem como pegar. Como que eu vou pegar isso aqui, cara? A gente vai trollar esse desinfeliz aqui, é urge, velho. A gente vai pichar a casa dele inteirinha, cara. Esse sistema aqui, galera, a gente vai ver se a gente consegue acelerar ele com os upgrades. Colocar bastante upgrade nele aqui pra acelerar. Só que a gente não pode fazer isso enquanto a gente não tiver farm de bone meal, certo? E pra quem não sabe, eu já tenho o spawner de esqueleto, ó. Certo? Ó, que maravilha. Na verdade, eu vou fazer ela dentro dessa caixinha aqui, ó. A nossa mob trap de esqueleto, tá ligado? E depois que a gente farmar tudo esse bone meal que a gente precisa e a XP também que é interessante, a gente vai mudar pra esqueleto preto e em breve também pra winter, que a gente precisa muito farmar nether star. Quando a gente começar a farmar nether star, aí a gente vai estar muito próximo do nosso reator. Bom, galera, enquanto vai fazendo isso aí, deixa eu mostrar pra vocês uma curiosidade que a galera tem. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui, fazendo aquele outro ali que eu já tinha desenhado, o modelo do nosso reator. A gente vai fazer aqui, qual que é o bloco do meio? O bloco do meio, acho que é esse daqui, ó. A gente vai fazer um 7x7. Vai ser uma turbina de 5 aqui, 5, outra turbina aqui. E uma última turbina aqui atrás, cara. Exatamente assim. Um reator de steam no meio, certo? Com 3 turbinas de 15, 5 de altura e 5 de base, certo? E essas turbinas que vão gerar nossa energia. A gente vai fazer dois modelos desse aqui em cada torre e tacar pra arregaçar. Só que aí essas turbinas, elas vão usar esse bendito bloco aqui, ó. Se eu não me engano, são 18 ou 19 blocos. Cada uma vai usar desse cara aqui, ó. Esse ludicritte bloco. Cada turbina dessa vai usar 18 blocos desse. 18 ou 20, não tenho certeza. E é isso aí. A gente tem farm de enderpearl, então a gente vai por esse lado aí, galera. Ó, já tá feito o modelo. É só remover os blocos e fazer a carcaça, certo? Além disso, a gente tem que fazer a passarela também e a ponte, mano. Vamos lá ver se ficou prontos blocos pra gente fazer lá com a nossa farm. E aí, Mano House? Você tá aqui em casa? Olha o elogio de casa. Opa, e aí? E aí, Mano Forevinho? O que que não anda? Mano House, tudo bom? Mano, todo mês que eu venho falar contigo que você tá com essa desgraça, essa mochila, fazendo... É, e toda vez que eu venho falar com você, você tá com esse braço sujo aí. Não vai lavar isso não, homem? É, ô, louco. O cara tinha elogiado o braço, agora ele tá falando mal. Vira casaca. Mano, eu tenho um pedido pra te fazer, velho. Pedido? Pedido, brother, e também pode negociar uma parada. Cara, isso aqui não é igreja não, cara. Como assim pedido? Ó, cola aqui comigo no servidor, velho. O que eu queria saber, Raul? Eu quero o seu apoio no filhote pré-á até dia 1º, velho. E eu quero saber o que eu posso te dar, que não seja dinheiro, pra você garantir esse apoio aí até dia 1º. Você tá falando a minha língua. Eu tô ligando a questão dos clientes fortes que compram o estrelas do Neto comigo direto. Não, mas ó, ó, ó. Cada estrelas... A minha proposta... Eu vou usar uma contra proposta. É co-co-co-co. É co-co-co-co. Meu Deus do céu, cara. Topo proista. Fala aí a tua proista. As 10 estrelas do Neto que você acabou de prometer pra mim. E você me empresta... É empresta, hein? Não é dar. Me empresta aquela redinha que troca o spawner. Quando você troca o spawner, ele quebra. Putz! É um uso. Um uso. E ele é muito chato pra fazer. Tá, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu te dou um dele e 5 estrelas do Neto. Tá bom. Beleza. Feito. Fechou. Vai lá, então. Ó, fica de olho aí, ó. Da última vez não é muito bom, não, hein? É, não. Da última vez você tirou o voto rapidinho. Ah, ufa. Valeu, Ras, valeu. Ó, pode pegar lá, hein? 5 estrelas do Neto e ele é o teu bagulhinho. Nossa, vou até pulando. Mano, esse cara tira muita vantagem nesse bagulho, velho, de querer apoiar candidato, né? Não, sim, ué. Que o senhor pega a estrelas do Neto muito fácil. Enquanto tá fazendo ali nossos blocos, tive uma ideia que é o seguinte. Vamos montar. Vamos montar a estrutura toda aqui e depois a gente só troca os blocos. Beleza, vamos abrir aqui os buracos aqui, galera. De ouro. Belezinha. E agora é só colocar os Veyor. Os Veyor. Ui, ui, ui. Tem uma cuidado com esse treco, porque esse treco é muito sinistro. Aí, galera, pronto. Tá feito, tudo certo, ó. Agora a gente vai pegar o vidro e vai fazer a substituição daqueles blocos ali. Acho que aqui pode quebrar, ó. Vamos quebrar um aqui. Colocar aqui a chão. Caraca, eu não consigo ver, velho. Eu não sei porque eu fui fazer esse bloco preto. Hum, aqui é chão. Aqui já pode ser vidro, já. Cata esse cara aqui. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha como que é lindo, galera. Tenta mirar lá no alto. Clica com o direito. Tem que ser lá no altão pra não trocar embaixo. Lá no altão, velho. Olha que da hora. Da hora, né, galera? Yeah. Pronto. Olha que maravilha. Muito legal, né? Agora para de trocar. Não precisa mais trocar, não. Quando a gente encher uns dois small create desse aí... Não, vou tentar encher uns quatro small create desse aqui. Aí a gente pode destrocar. Para o esqueleto preto, que é o que a gente quer. Agora a gente vai para a nossa trollagem. Vamos lá resolver as nossas pendências com o cara que pichou toda a nossa casa, velho. O que a gente vai fazer? A gente vai ir para o open block. A gente vai fazer... Vai pagar na mesma moeda. A gente vai fazer aqui um pincel desse aqui, cara. Vamos fazer um pincelzinho desse aqui. Aqui, galera. Vamos fazer dois pincel. E um... Um... Dois. Beleza. E vamos fazer também duas tintas. Eu vou fazer essa tinta aqui. Cadê? Essa tinta aqui, ó. De mixer aqui. Vamos fazer também essa paint mixer. Que eu acho que é nela que faz as latinhas de tinta. Aí, ó. Peguei 64 de cada. Certo? Vamos aqui converter aqui rapidinho. Bom, galera. Agora que a gente tem nossa máquina. A gente quer... Ó. Uma paint cam. Como é que faz a paint cam? Eu quero pegar o verde, né? Vamos pegar o verde. Vamos pegar uma amarela aqui. Bem... Bem vivo. A gente joga o balde de leite, galera. E dá mix. A gente tem que abastecer essa máquina com ciano, magenta, yellow e black, né? Deixar bem cheio aqui. A gente tem tinta pra caramba. Você escolhe a cor e dá o mix. Aí ela vai transformar leite em tinta. Agora, por que que é leite? Eu não faço ideia. Tinha que ser água, né? Acho que eles quiseram dificultar aqui alguma coisa assim. Sei lá. Olha que legal, galera. Olha como que é bacana. Eu fui o negócio mexendo, ó. É igual aquelas máquinas de pintar, cara. Olha que maneiro. Legal, né? Fica misturando lá dentro. É igualzinho aquelas máquinas. Olha. Saiu aí, ó. Vamos lá. Chegamos, galera. Chegamos na casa do indivíduo. Certo, ó. Me mudei pra casa do lado. Sim, galera. O LG Jotinha, certo? Que é um cara que eu gosto muito. Ele foi o vândalo que pichou nossa casa, galera. Vamos ver. Eu quero só ver, véi. Ó. Vamos olhar um aqui. Ah! Tá ferrado, LG. Seu marditinho. Tá ferrado, LG. Tá lagado. Vou pintar até embaixo, véi. Vou pintar até embaixo. Não tô nem aí, véi. Ele pintou toda a nossa casa. A gente vai pintar toda a casa dele, cara. Olha aí, olha aí. Olha o bandeirão do Brasil. Olha o bandeirão do Brasil. LG Jotinha. Olha aqui, Bravinho, ó. Olha aqui, ó. Nunca mais piche a casa do véi. Nunca mais piche a casa do véi, filho. Tá mexendo. Mexeu com o véi. Mexeu com a pessoa errada, filho. E, ó. E outra coisa. Deixa eu ver que que modo que tá esse aqui. Tem que tá no modo normal. Ó. Vou quebrar o bloquinho aqui de baixo, ó. Tá vendo? Só sai quebrando, galera. Hi, hi, hi. LG vai ter que quebrar a casa dele inteirinha e reconstruir, filho. Então, galera. O que a gente vai fazer? Ó. A gente vai trocar esse bloco aí por esse roxo, tá? E aí, o que acontece? Ele vai ter que destrocar tudo, véi. A gente não vai pintar porque pra pintar ele vai ter que quebrar. Certo? Ele vai ter que arrumar uma varinha dessa. Ele vai ter que fazer um monte de coisa, véi. Quero nem saber, filho. Aqui a trollagem é assim, mano. Trollagem é trollagem, véi. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Hi, 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 hi. Vou trollar, filho. Trollagem é trollagem, galera. Você não quer ser trollado, você não trola, filho. Você não pode trollar. Você trollou, você deu liberdade pro cidadão fazer o mesmo, dar o troco em você, filho. Trollagem é trollagem, véi. E aí, galera. Olha aí. Agora sim, LGJ, meu querido. Agora sua casa está devidamente pintada, ó. Bem brasileiro, filho. Olha aí, ó. Deixa eu pintar tudo aqui embaixo aqui também, aqui, mano. Não vai sobrar nada, LGzinho. E pior que eu pintei, ficou bonita ainda a pintura, filho. Se você reclamar, ó. A minha já fez um vandalismo. A minha foi um vandalismo. A sua eu deixei bonitão, né? Ó. Vou poupar, vou poupar o teto, cara. Vou poupar o teto. Aqui, ó. Ele pegou a cabeça de todo mundo no servidor aqui, ó. Tá vendo? Bonitão. Ah, pra enfeitar a casa dele. Olha como ficou, ó. Olha, tem o Jason aqui, cara. Credo. Vambora, fi. Vambora. Aí, meu queridão. Olha aí a casinha do LG. Aí, LGJ. Meu querido. Aí, galera. Então é isso aí, ó. Vandalismo, galera. O cara fez vandalismo na nossa casa. A mando do Forévinho, certo? Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o seu gostei aí. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. A gente tá querendo chegar na meta de 500 mil inscritos, certo? E, ó. Ficou bonitinho até, cara. Se eu fosse ele, eu nem mudava. Certo, galera? Então é isso aí. Deixa o seu gostei. Se inscreve no canal. Mostra o canal pra outras pessoas pra gente chegar em meio milhão. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!